E que tal um ovão desse aqui pra você? É só comprar um computador na SPB Informática até o dia 22, certo Clarice? Isso, até sábado, dia 22. Vai comprar o computador e leva o ovo. Então faz o seguinte, compra o ovo e leva o computador, tá bom? A gente vai falar, ah, antes de mais nada, quer dizer o seguinte, você precisa entrar na era da informática, é importantíssimo, você tá bem atualizado, viajar, navegar na internet, mas aí você vai comprar o computador, olha, uma empresa que tá 11 anos no mercado, como a SPB, 3 anos de garantia. 3 anos de garantia. Tudo a pronta entrega, entrega aí na tua casa e ainda aceita ser usado como parte de pagamento. Você quer mais? Quer mais? Responda pra mim, por favor. Ah, muito obrigado. Então vamos falar de preço aqui, ó. Vou deixar o ovinho, que é pra você já ir namorando aqui, tá? A gente vai falar de um pacote, né Clarice? Isso, é o K62500 com Multimedia Fax Modem, monitor colorido de 14 polegadas, com a impressora Olivetti JP192. Tá saindo R$ 1.560,00 à vista, que pode ser dividido em duas vezes sem juros, ou até uma mais 15 de R$ 127,50. Muito bem, pente um R$ 3.550,00, dá uma olhadinha ali, fala. Isso, também com Multimedia Fax Modem, monitor colorido de 14 polegadas, tá saindo R$ 1.799,00 à vista. Pode ser dividido em duas vezes? Pode ser dividido em duas vezes. Boa, ou uma mais 15? Uma mais 15 de R$ 147,00. Muito bem, é só vir pra cá, compra o computador, leva o ovo, compra o ovo, leva o computador. Acompanha, aí escolhe, né? Isso, aí pode escolher ou o estabilizador ou esse pacote de software da TSP. Esse aqui que você tá vendo neste momento. Então atenção, porque este ovo aqui eu já tô levando pra casa, tá? De segunda a sexta-feira, das 9 às 18, no sábado das 9 às 17, Salgado Filho, 1514, em Guarulhos. Tem também na Sena Madureira. 189, na Vila Mariana. E na Rua Canedos. Na Rua Canedos, número 68, no Tucuruvi. E o telefone é 6440? 6440, 8140. 6440? 8140. Coelhinho da Páscoa, que frase franinho, ovo, 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 os três anos assim.